Hoje, domingo 6 de outubro, vamos eleger os nossos vereadores e o prefeito E eu vou votar no Ricardo Nunes e Gilson Barreto Porque aqui nós somos, tá, pessoas que trabalham em prol da melhoria do bairro Vamos lá, pá E aí mano, já era né Já era né mano, só frejou né Vamos lá, pá Já tá no chão e vou votar aí ó É isso, tô entrando agora na escola, vamos lá fazer o nosso papel de cidadania Não fique em casa, não viaje, não anule seu voto Pratique cidadania e eleja alguém de verdade Porque esse é o momento de nós mudarmos a cara do nosso município A minha zona mudou de 5.8 para 5.5.1 E eu vim aqui fazer a minha obrigação de cidadão Mas segundo o TSE, eu não posso votar por quê? Porque eu sou criminoso eleitoral Entendi nada Então é que tem que procurar o cartório eleitoral TSE, Tribunal Superior Eleitoral Falou mano, que torna você um criminoso E você não pode praticar cidadania Acabo de sair agora da... Aqui da escola, Janice do Rego, vim votar aqui Como eu sou criminoso eleitoral Parece que não venceu a minha pena de 3 meses Eu não posso votar em ninguém O TSE, e sabe quem fez isso? O vereador Aboni, que agora é candidato Mas, né Mas eu vou mostrar pra você o que acontece na comunidade Tô perdi uma porra dessa mano Meu Deus do Céu Moça, eu quero chegar pra minha casa Não dá, não dá Não amarri você não Pra minha filha Não amarri você não Ela tá sozinha? Tá com a minha mão Ah, você tá cegada Ela lembra que tá na sua cegada Deixa eu machucar Olha lá A água aqui tá acima do joelho, mano Cadê a nossa onda? 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 E aí, Cata, aqui o Riacho. O Riacho está entre as nossas prioridades. A nossa ideia é, inclusive, nas próximas semanas, definir um calendário de obras da cidade de São Paulo e vai estar em avaliação a questão do Riacho também. É por função de enchente, em função de outros problemas. Riacho desmachado! Riacho desmachado! O que foi? Riacho desmachado! Esse Norivão me manda e-mail dia sim, dia não, sobre o Riacho dos Machados. De manhã e à tarde, você vai usar. É o homem mais combativo. Ele me mandou um milhão de e-mails. Um milhão não, um milhão não, um milhão e meio. Um milhão e meio, talvez até mais. Rapaz, perfeito. O que foi? O que foi ele que eu elegia? Ô, Dória, a obra do Riacho não vai parar não, né? O Riacho dos Machados não, Dória. Ah, tá. Vamos canalizar e revitalizar essa área. Então, eu posso ser sossegado que o Riacho dos Machados vai continuar. Revitalizado. E aí, mano, e a obra do Riacho, rapaz? É, mano, e a obra do Riacho. Música secretário eu estou aqui com o secretário Marcos aqui também esse aqui já é um parceiro e aí prefeito e aí mais beleza me fala uma coisa o riacho parou a obra o que você pode falar do riacho nesse momento pra gente do riacho a gente tem que relicitar como você sabe o contrato com a empresa teve que ser rescindido o importante é a gente fazer as coisas corretas e aí nobre prefeito o pátio de obras abandonado e aí o pátio parado pois é já passamos pelo Kassab foi onde aconteceu a enchente de lá pra cá já aconteceu várias enchentes já passamos pelo José Serra onde ficou Kassab já passamos pelo Haddad já passamos pelo Dória já passamos pelo agora falecido Bruno Covas e agora estamos em pleno gestão e seja o que for o próximo prefeito Ricardo Nunes além de falar com esse prefeito eu falei também com os secretários da CIRB falei com o penido falei com todos e você vê no vídeo aí e o último agora é Marcos Monteiro e fica apenas uma pergunta cadê a nossa obra eu cobrei prefeitos cobrei a subprefeitura cobrei todos os vereadores e na Câmara de Vendores que eu ganhei inimigos fui proibido entrar na Câmara mesmo assim eu entrava e levava toda semana ofícios tiraram o meu salário consegui resgatar fui processado por assessores porque eu peguei no pé não só de vereadores mas de todos os mil e oitocentos assessores da Câmara paguei um preço muito alto por isso e cadê a nossa obra e agora tem uma situação interessante eu fui voltar agora no prefeito Ricardo Nunes e no vereador Gilson Barreto eu sou criminoso eleitoral graças ao vereador ex-vereador lá de 2009 a Boani que virou deputado federal e agora é candidato a vereador também fui processado por Juliano Cardoso que era vereador e agora é deputado da federal e ela quer o preço eu tive agora eu tive agora na semana retrasada uma audiência acontece com o Tribunal de Justiça e o que que eu sou nesse contexto sou apenas um morador e tudo que eu quero é a melhoria tá lá o pessoal fumando crack esse pessoal tem mais valor do que eu eles podem voltar aqui nós cadê a nossa obra o fato é a gente fez um trabalho sério aqui e focado para que a comunidade toda a comunidade vote em Gilson Barreto e o prefeito Ricardo Nunes eu Lourival Delfino encerro hoje as minhas atividades por quê? porque tudo que eu fiz não deu em nada cadê a obra cadê a nossa dignidade essa é a minha única parte triste e eu peço perdão a todos por não ter conseguido a obra mas ao mesmo tempo conseguimos muitas melhorias agora cidadão o vampiro morre hoje o vampiro morre hoje a partir de amanhã eu vou seguir a minha vida em frente se eu vou ser preso para desvancador não sei hoje eu sou criminoso eleitoral e isso é fato é retrato é registro mas eu passo para você a seguinte missão que me foi dada por Deus você acredita em Deus? se você não acredita problema seu eu estou falando com quem acredita porque quem acredita em Deus vai lá e elege alguém e se não for bom ele tira porque Deus deu para você sabedoria Deus deu para você esse mundo para que nós fôssemos felizes se você anulou seu voto ou se você viajou me desculpe você é ateu porque você tem que acreditar que vai melhorar não consegui a obra mas melhoramos muito esse bairro Riacho dos Machados não somos iguais a qualquer comunidade visão planejamento a gente conseguiu vários resultados e eu acredito em você prefeito não no prefeito no homem se você for homem por favor acabe essa obra e ajuda nós mas eu honestamente me perdoe não acredito mais nessa obra boa sorte a todos e felicidades esse é meu voto para todo mundo que está vendo esse vídeo a gente aqui vai continuar fazer a nossa parte mas eu Loura Delfino a partir de hoje sigo a minha vida em paz em paz e aí